Fala galera do nosso canal, você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com o Célio Cacheta. Eu sim sou o Célio Cacheta e hoje eu vou falar do DivulgaCande. O DivulgaCande é o sistema de divulgação de candidaturas do TSL, é fantástico. E agora já está disponível, acho que entrou essa semana, semana passada. Para você achar esse sistema, basta você digitar no Google, nosso famoso Google, DivulgaCande 2020. Beleza? Você já vai cair aqui, na primeira página. E aqui você já tem um levantamento completo de todas as candidaturas. Se vocês puderem observar, já tem pessoas que já fizeram registro de candidatura. A gente está no dia 4 de setembro e já tem 16 prefeitos, 16 vereadores e 138 vereadores que já protocolaram o registro. Vamos correr, viu gente? Não vamos deixar para a última hora que a gente corre risco de congestionamento do sistema. É normal acontecer. Beleza? Então, aqui tem um levantamento completo. Aqui, nessa aba, você pode trocar a eleição. Beleza? Se você clicar aqui, você seleciona as eleições. Está vendo aqui? Passadas. Caso você queira ter essa informação, é importante. Aqui você consegue o histórico. Mas a gente não quer saber do histórico. Hoje a gente quer saber das eleições. É para valer, hein? Aqui tem um levantamento sobre limite de gasto, doação de campanha, financiamento coletivo. É muito importante, tá? Mas hoje eu não vou focar nisso, tá? Vou focar nos candidatos. Vamos entrar aqui, ó. No Centro-Oeste, nosso famoso Goiás. Estado amado. E você vai ver aqui o resumo, ó. Da quantidade. Teve um prefeito, um vice-prefeito e nove vereadores que já candidataram. Vamos ver onde que é? Campinasul, onde está o meu colega-chefe de cartório, Alfredo. Obrigado, Alfredo, pela ajuda de sempre. Você é o cara. Senta aqui em Campinasul. Está vendo aqui, ó. E aí você pode conhecer informações da sua cidade sobre o IBGE. Está vendo aqui, ó. Não é bacana? Tabelas. Olha para você ver o quanto esse sistema é integrado. Mas vamos olhar aqui o candidato, né? No caso aqui é o tal do Nenzão, de data prefeito. Olha aqui, ó. Já saiu, né? Os dados são públicos. Olha para vocês verem. O CNPJ dele já saiu. É aqui que os candidatos vão procurar o CNPJ para poder abrir sua conta bancária, tá? Então, o CNPJ saindo aqui, vocês já podem correr para o banco para abrir a conta bancária de campanha. O Nenzão, Campinasul, partido, cadastrado, a situação, aguardando o julgamento. É claro que não deu tempo ainda de julgar, né? Então, os candidatos, para acompanhar, se tiver o seu registro de candidatura definido ou não, eles vão olhar aqui, tá? Olhar aqui. É uma expectativa muito grande, né? Todo mundo fica entrando todo dia para saber se o seu pedido já foi julgado. Beleza? E aqui você tem várias informações aqui, ó, sobre o candidato, o nome, o sexo, se ele é casado, se é divorciado, o site dele, tá vendo? Isso aqui é importantíssimo para a população conhecer o candidato. Tem aqui a declaração de bens dele, tá vendo? Os bens que ele possui. Se você clicar em candidato aqui, você volta. Tem todas as certidões criminais que ele apresentou para a justiça eleitoral, para provar que não tem nenhum processo, tá vendo? Olha que bacana. E tem também duas coisas. O DRAP, que é o pedido, né? Para habilitar a coligação dele, porque na majoritária tem coligação, né? E o pedido e o processo de registro de candidatura. Então, futuramente, vocês vão poder, provavelmente, né, deve liberar essa função, vocês vão clicar aqui, ó, e você já vai ter acesso à consulta do processo dele no PJE, o processo digital. Todos os processos agora na justiça eleitoral são digitais, tá? A partir desse ano, a gente digitalizou tudo, tá? A maioria dos cartórios já conseguiu digitalizar. E vamos clicar aqui, ó, no vice. O vice também tem todas as informações do vice, tá vendo aqui, ó, cadastrado, aguardando o julgamento. Você pode conhecer os bens dele, as eleições. Olha aqui que é bacana. Esse candidato aqui, ó, você consegue conferir as eleições anteriores que ele participou, ó. Olha que legal. Ele já foi eleito em 2012, né? E disputou 2008, 2004 e agora em 2020, certo? Então, aqui, gente, naveguem, usem a BUSE. Aqui tem o limite de gastos também, ó. Então, usem a BUSE desse recurso. É uma forma muito importante, tanto para a população conhecer os candidatos, né? Quanto para os candidatos buscarem informações. Por exemplo, até os partidos que quiserem pugnar os candidatos, é aqui que eles vão olhar os candidatos. É mais rápido e mais célebre, né? Então, eles vão acompanhar nesse site aqui. Pode colocar na barra favoritos. Carimba, que é top, na barra favoritos. Porque, até para os partidos verificarem essa questão de quem está candidatando e para poder ver se alguém tem alguma irregularidade para impugnar, será aqui. Para o Ministério Público também vai ser muito importante, tá, pessoal? E para a justiça eleitoral como um todo e para a população para acompanhar. Todo o andamento do pedido de registro de candidatura é aqui, nesse site. Um abraço. Espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus. Um abraço, Alfredo. Um abraço.